Olá pessoal, esse vídeo aqui é pedido de um amigo meu que está tendo uma dúvida de como tirar essa mensagem e eu resolvi fazer esse vídeo aqui para solucionar o problema dele e talvez o de vocês também que está em busca dessa solução. Essa frase baixa é IDE Master HD Detect, pressione F1 Resumo. Ela está aparecendo todas as vezes e você tem que apertar para o índice prosseguir. Então nesse caso aqui é bem simples, não sei se é o caso de todas as placas-mãe, mas essa aqui é a placa da ASUS, você vai entrar no setup, vai vir aqui em boot, nessa segunda opção aqui, você vai vir aqui no Whiteflow F1, erro aqui, está em name, você coloca disable, pressione F10 para salvar, dá o OK, vamos ver o que acontece aqui, vamos lá, beleza, passou sem você precisar de pressionar o F1, beleza, sem mais delongas, até a próxima, abraço.